Ô Juan, você falou que você estudou em Kansas. Por que em Kansas? Foi o lugar que te aceitou? Como que funciona? Foi a primeira faculdade que me entrevistou, que deu um espaço pra mim, que aceitou, e que ficaram insistindo, vem, 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 ok? E depois eu teve outras duas que me colocaram na lista de espera, mas já tava todo arrumado pra ir pra Kansas. E por que você voltou pra Orlando? Eu sempre sabia que eu tava voltando pra Orlando, ok? Você queria morar em Orlando? Queria morar em Orlando, ok? Lá em Porto Rico, um monte de pessoas vêm pra Orlando, ok? Eu não conhecia lá, nada do povo brasileiro no momento, eu queria voltar pra um lugar familiar. Você tinha amigos aqui? Muitos amigos. Tinha muitos amigos aqui? É, por isso. E a maioria dos amigos deles, a turma dele, era advogado. Advogado, todos os advogados. E eu trabalhava com advogado, então por isso que a gente... Deu sorte, deu sorte de usar, depois você me conta, depois você me manda um táxi e fala a verdade. Mas ele, você ficou na lista de espera da UF, não foi? Da UF, também. Que ele fez o bacharel dele na UF. É. Que ele é Gators. É. E eles falaram, não, você acabou de se formar de bacharel, tá com 22 anos, a lista de espera são 600, 700 pessoas. Nossa. Você deveria ficar uns, dois anos, tomando outros cursos, mais experiência. Eu falei, não, eu já tenho uma posição em outro lugar, eu não vou esperar nada, ok? Meu gol é ser veterinário, não ser estudiante de veterinária em sua faculdade. Ah, não, mas isso aqui eu não falei, não, não, tá bom. Obrigado por tudo. E foi pro Kansas. Vou pro Kansas. E foi? Quanto tempo de faculdade que é lá, universidade? Quatro bacharel, quatro na faculdade de veterinária. Quatro bacharel? Quatro na faculdade de veterinária. Oito. Nossa, mas por que? Igual um médico de gente, quase. É, é assim. É assim. Não, e depois eu tive a maravilhosa ideia, com os 29 anos, de fazer um mestre em business. Um MBA ele fez. Olha, que é bem legal, uma coisa muito importante que o Juan fez, porque nessas universidades, tanto pra você virar médico, dentista, veterinário, eles te ensinam a ser entregado, não a ser a businessman, não a gestar a sua própria empresa. Você foi muito inteligente de fazer isso. Eu nunca teve uma aula de business em oito anos da universidade, nunca. E eu comecei a trabalhar e eu descobri que eu não sabia muito nada de business. E você aprende, você aprende a força. Mas depois eu reconheci que eu precisava também de educação formal. E aí eu decidi fazer. Mas esse foi mais um programa que era uma vez por mês. Eu fazia muito na internet. Eu tava trabalhando dia todo como médico. Você fez aquele hybrid na UF, que fazia por internet. E uma vez por mês você tinha que ir pra Gainesville, pra... Um fim da semana. Um fim da semana. Sábado e domingo. Ah, o Juan gosta de estudar. Eu gosto de estudar. Ainda bem, ainda bem alguém que você não gosta muito não, né? Não é muito chegada não. Eu gosto de estudar, é diferente, né? Negócio de livro, pra mim, eu gosto mais de hands-on. De fazer. Você gosta de estudar o que te interessa. Eu também sou assim. Eu gosto de estudar, até de ler coisas que me interessam. Sim. Não... Nossa, chatice. Ô, Juan, e aí você foi ser empregado. É, eu comecei... Curiosidade. Quando você sai da faculdade e vai trabalhar pra alguém, qual que é o salário? Qual que é o por hora? Como funciona no caso do veterinário? É o salário por ano. É por ano? É por ano, ok? E com benefícios, sim. Mas você começa... É pouco, é muito? Sem experiência. É, eu não vou dar os detalhes. Não, não, não. Não o teu. Não o teu. Mas pra gente... Mais ou menos, qual que é o salário inicial? Por exemplo, uma enfermeira, uma enfermeira, sai da faculdade hoje ganhando 30 dólares por hora. É. Uma enfermeira. Veterinário nunca é por hora. É sempre por hora. Se você tem um trabalho que se chama full time, o tempo completo, ok? Você vai ser um salário anual, ok? E aí você começa sem experiência. Sem experiência. O jovem sem experiência sai da universidade ganhando quanto? Não você. Hoje em dia, pode ganhar uns 85 mil por ano. Que é pouco se você pensar. O cara foi pra escola 8 anos. É. Ele gastou muito mais do que uns 85 mil. Quando eu me formei, faz 17 anos era menos. Mas tudo é relativo ao custo de vida. Sim, sim, sim. Que aumenta ano por ano. Cara, dá tristeza isso. Mas eu fui compensado justamente no meu primeiro ano. Eu não achei baixo, eu não achei alto. Eu achei justo. Justo. É. E aí depois de quanto tempo você falou, ah, eu vou abrir o meu próprio negócio? Eu fiquei trabalhando 8 anos. Não, 10 anos como veterinário. O que chamam associado. Em dois hospitais diferentes. Depois eu comecei a trabalhar com a corporação. Com Banfield. Ok? E aí eu gostava muito que chamam um doutor de multilocales localidades. E teve um momento que eu estava indo a 23 hospitais diferentes. De toda a zona do Orlando. Do Dr. Relief. Não, ainda não. Do Banfield. Ok? Eu estava um dia em Lakeland. Um dia em Kissimmee. Um dia em Davenport. Outro dia na Colonial. Outro dia lá em Lake Mary. Mas parecia a Patrícia trabalhando de dentista. É. Ela era um dia em cada lugar também. E eu gostei disso muito. Porque trabalhei com muitas equipes diferentes em cada hospital. Você gostava disso? Eu adorava. Ok? A dinâmica de conhecer as equipes diferentes. Ver como fazem o processo disso nesse hospital. E o processo daquilo no outro hospital. Eu adorava isso. Ok? Mas estava viajando muito. Ok? Todo dia no carro. O hospital mais longe era lá em Porta St. Lucie. Que é uma hora e quarenta e cinco minutos. E a gente fazia uma pergunta que você... Já viu que ele falou pra caramba também. E você... E você tinha... Por exemplo, você tem que ter suas próprias ferramentas de trabalho? Não. Não. Nesse momento não. Ainda não? Não. Ok? Não. Você vai lá e... Só aparece. Você só aparece. Eu tenho meu próprio estetoscópio. Coisas assim. Mas... Outras ferramentas tem tudo lá no hospital. Ok? E aí, com quarenta anos, eu decidi... Elô, eu quero ter meu próprio hospital. Você estava junto com a Elô? É. Da licença? É. É só a Elô. Desde que eu te conheci. O que eu te falava? Ela sempre falava. Juan, vamos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas... Você está gastando seu tempo. Eu precisava primeiro ver essa parte da indústria. Das múltiplas localidades. Entendi mais. E aprender um pouquinho de cada lugar. Para finalizar esse pacote que eu sou hoje em dia. Aí, tornei quarenta, Elô, vão fazer. Ok? E a gente sabia. Se fazemos isso, temos que fazer aqui perto do Metro West. Perto da comunidade brasileira. Porque nossa concentração vai ser os clientes brasileiros. E aí, eu me juntei com um broker da Total Practice Solutions. Eu falei para ele. Eu quero comprar um hospital nessa localidade. Ele falou. Você está doido. Você me fala que eu quero comprar um hospital em Orlando. Não em esse pontinho assim pequeno. Ele deu zip code. E eu falei. Não. Eu falei. Não. Tem que ser nessa área. Ele falou. Só tem cinco hospitais nessa área. Vai ser bem difícil. Eu falei. Não, não. Eu sei. Ah, porque ele falou que já tinha cinco. Não, não. Já tem cinco. Já tem. Você vai ser o número seis. Não, não. É para comprar um dos cinco. Ah, para comprar um dos cinco. E ele falou. Eu vou ligar. Eu vou fazer o que eu faço. Duas semanas depois, ele ligou. Tem o dono da Universal Animal Clinic. Que já está perto da aposentadoria. E ele quer vender. E aí, o processo demorou quase um ano. Ok? Para você ser qualificado. Para poder financiar. A burocracia. O financiamento todo. Todo. Ok? E a gente sabia. No primeiro dia que estamos lá, vai ser o marketing e a concentração para o povo brasileiro. E por quê? Porque nós, o brasileiro que vem, hoje mudou. Faz quanto tempo isso? Dois. Três anos. Três anos. Que a gente comprou. Que a gente decidiu. Não. Que a gente pegou as chaves da clínica. Não faz nem dois. Não faz nem dois. Vai fazer dois em junho. Em junho. Mais do que a gente começou o processo para comprar três. Três. É. Porque hoje, claro que hoje o Orlando é o paraíso dos brasileiros. Antigamente era Miami. Hoje os ricos e famosos estão aqui. Mas na cultura, não sei se é porque eu vim de família pobre no Brasil, mas não tinha muita cultura na minha época de animal, de esse cuidado que tem. E por que você estava certo que os brasileiros, a gente está nos Estados Unidos. Ainda se eu tivesse escolhido os hispanos, a comunidade hispana é muito maior do que a brasileira, mas você focou. Não, eu quero trabalhar para os brasileiros. Por quê? Vou te falar. Número um, durante meus quatro anos com a corporação, eu tinha muito cliente brasileiro. Eu tinha até amigos e pessoa brasileira que me procuravam. Ligavam para ele. Onde ele está hoje? Que hospital? Teve uma amiga que foi até Lakeland para me ver um dia. Dirige uma hora onde eu estava. Passou outros hospitais para ir me ver lá. Ele já tinha bastante gente que seguia ele. Legal. Isso. E eu falei para a Luísa, a gente pode construir um hospital novo, mas vai ser nas aforas de Orlando. Ou a gente pode fazer aqui, perto da Metro West. Porque eu sei que aqui, não importa onde você mora em Orlando, é fácil vir me ver. Sim. Porque está no centro de tudo. Você vem, aqui está Milênia, aqui está um satélite, aqui está Seabra, está tudo aqui. Sim. E aí a gente conseguiu Universal Animal Clinic e aí estamos, faz dois anos já. E todo mundo fala que a localidade é ótima. E por que... Fala, Rolô. Pode falar. Pode falar. É que me segura. Fala, Rolô. Não. A gente resolveu comprar uma clínica que já existia porque a gente não podia ter oportunidade de parar de trabalhar, né? Para esperar, construir e tudo tal e começar do zero. Então, a gente tinha já que ele saiu do trabalho que ele estava e já ia direto e foi o que aconteceu. No dia que a gente fez o closing da clínica, a gente foi, era 11 horas da manhã, era tipo assim, quase na hora do almoço, né? A gente foi, tudo tal, chegou no escritório assim, fizemos, assinamos toda a papelada e tal. Saímos de lá, te juro, ele falou. Foi para casa, ele tirou o suit dele, colocou o scrubs e já foi direto para a clínica e já começou a trabalhar. Tirou o terno, colocou o avental e foi trabalhar. Já começou a trabalhar e não parou até hoje. Não parou até hoje. Não, é assim. E aí, lá na clínica já tinha os clientes, né? Americanos, de todas as nacionalidades hispanas, tudo tal. E aí foi quando eu falei para os meus amigos e para as pessoas que seguiam ele, que estavam, cadê ele, cadê ele? Falei, ó, agora a gente está com o nosso local. E aí o pessoal começou a ir atrás dele e eu também dei uma ajudinha, né? Abri uma página no Instagram, tudo tal. Muita ajuda. Muita ajuda aquela. E aí o pessoal começou a ir atrás dele e é incrível como a comunidade brasileira... Fala para o outro, faz a... Palha. Se for bom, como o Juan é muito bom, aí, ó, espalha. Agora se for ruim também, espalha. Não, eu estou sempre procurando saber, mas eu só escuto elogio dele. Ô, Juan, o que o povo procura você? Tipo, meu gato... É que o Juan gosta de falar e o brasileiro gosta de escutar, tipo, do bichinho. Eu sempre falo com necessidade. Ok? E as pessoas procuram você pra quê? Pra tudo. Vacinas. Documento pra viajar no Brasil. Cirurgia. Remédio. Bichinho doente. Tudo. Ok? Tudo, tudo, tudo.